Olá pessoal, me chamo Lorena, sou acadêmica de agronomia do InfroCampus Ariquentes. O vídeo que estou aqui apresentando faz parte do programa Fito no Campo, que tem como objetivo trazer informações e orientar a todos sobre a monilíase, uma doença de plantas muito severa. A monilíase é uma doença fúngica causada pelo fungo monilhóftera roheri. Este fungo ataca as culturas do gênero Theobroma e Errânia, estando entre elas culturas de importância econômica, como o cacaueiro e o cupuaçuziro. O fungo ataca somente os frutos, no entanto, esse ataque pode ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento. O sintoma inicial da doença é o escurecimento dos frutos e a deformação. A partir de poucos dias ocorre a formação de uma grande quantidade de pó branco, que são os esporos do fungo. Sendo essa a característica que te diferencia essa doença da vassoura de bruxa. O primeiro relato da doença foi no Equador, no ano de 1917. Depois disso, a doença foi relatada oficialmente em vários países, como a Colômbia, a Venezuela, a Costa Rica, o Peru, o México, a Bolívia e outros, sendo muito desses próximos do Brasil. Não havia relatos no país, mas recentemente foi detectado em cacaueiros e cupuaçuzeiros, em um pomar urbano no estado do Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul. Por se tratar de uma doença que ainda não está espalhada no Brasil, o MAPA, a IDAROM, o IDAF e demais órgãos de defesa do Brasil, com o auxílio de seus técnicos, estão tomando medidas de erradicação do foco para prevenir a disseminação do fungo. Por esse motivo, a IDAROM adverte. Ao encontrar frutos de cacau e cupuaçu com sintomas suspeitos de imunilise, é indicado que não mexa nos frutos, isole a área para evitar a entrada de pessoas e contate a IDAROM imediatamente por meio do telefone 0800-643-4337 ou vá até o escritório local. Lembrando que quanto mais cedo a notificação for feita, maior a probabilidade de erradicação da doença. Por isso, colabore com os órgãos de defesa do nosso país. Diga não amonilise e ajude os órgãos responsáveis no combate a essa doença.